Hoje eu vim compartilhar com vocês uma história, um dos primeiros casos que eu atendi e os resultados certamente me motivaram a continuar e entender que eu estou no caminho certo para tentar melhorar a alimentação dos nossos pets. A cachorrinha, uma Shao Shao, de um ano e oito meses, tinha o diagnóstico de insuficiência pancreática exógena. O que chama atenção é que uma cachorra tão novinha já estava sofrendo com uma doença tão agressiva. Sua tutora me procurou e perguntou como que a gente poderia, com alimentação natural, melhorar a qualidade de vida dela. Ela relatava que a Amy vivia abatida, vivia apática, muito magrinha, seus pelos quebradiços e secos e transtornos gastrointestinais recorrentes, diarreias frequentes. E com certeza isso atrapalhava bastante ela quando ela queria brincar. E um cachorro novinho sempre quer gastar energia, sempre quer sair correndo. E ela não tinha assim, ela não se sentia bem para fazer isso. Juntas, a gente resolveu instituir a alimentação natural. Então nós fizemos a transição de forma bem gradativa. Iniciamos com uma dieta de fácil digestão, para que fosse mais fácil para o organismo dela assimilar essa troca. E logo nas primeiras semanas eu já comecei a receber os relatos felizes de sua tutora. As fotos, eu costumava brincar com ela que parecia que a Amy estava sorrindo para as fotos, estava agradecendo a gente por ter prestado atenção nessa parte tão importante. Nós sabemos que a base para uma vida saudável está na alimentação. A gente tem que se alimentar bem para a gente conseguir nutrir o nosso organismo. Então, foi a primeira coisa que a gente alterou. Também foi introduzido na alimentação alguns ingredientes naturais anti-inflamatórios, como a cúrcuma, por exemplo, que fizeram toda a diferença. A manter mesmo o organismo dela desinflamado, todo o trato digestório saudável. Entramos com probióticos e todo o cuidado para a modulação dessa inflamação. Para que a gente conseguisse manter o problema sob controle. Já faz mais de 4 anos que a Amy se encontra na alimentação natural. E hoje ela é uma jovem adulta muito saudável, assim, na medida do possível, brinca, corre. Ela ainda sofre com insuficiência pancreática exógena, mas está tudo muito bem controlado. E seus veterinários relatam também uma mudança comportamental muito importante. Enfim, esse foi um dos casos que me marcaram bastante, porque foi a primeira grande mudança na vida de um animal doente, que eu consegui ter o prazer de ajudar. E aí E aí E aí